Vem que é show! Mais uma vez, falando de amor! Foi complicado demais, esconder, esse amor de você Era tão forte aqui dentro de mim, que eu não controlei Seu sorriso envolvente, um olhar diferente Que o meu coração se amarrou Te peço, te imploro, não me deixe sofrer Porque minha vida é você Vida, minha vida Eu te amo demais Sonho toda noite Com seus beijos, com você Eu te amo demais, eu te amo demais Foi complicado demais, esconder, esse amor de você Era tão forte aqui dentro de mim, que eu não controlei Seu sorriso envolvente, um olhar diferente Que o meu coração se amarrou Te peço, te imploro, não me deixe sofrer Porque minha vida é você Porque minha vida é você Eu te amo demais, eu te amo demais Sonho toda noite Com seus beijos, com você Eu te amo demais, eu te amo demais 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 Eu te amo demais